Música 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 As do Senhor crianças Eu sou a tia Deise e peço ao Papai do Céu que todos vocês estejam bem. A tia vai falar a respeito da lição 6 da revista maternal da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema, vamos conhecer o livro do começo? O livro do começo é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que conta como tudo foi criado. O título da nossa lição é O Papai do Céu fez os animais e as pessoas. A nossa história bíblica se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 27 ao 31. Quem fez o céu azul? As estrelas, os animais. Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Quem fez o céu azul? As estrelas, os animais. Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Que lindo! Muito bem! Crianças, na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, está escrito. Assim, Deus criou os seres humanos, parecidos com Deus. Seres humanos são as pessoas. Deus, Ele criou a você e a mim. E o nosso versículo diz que nós somos parecidos com o Papai do Céu. Nós falamos, pensamos, usamos a nossa inteligência para construir, para fabricar e criar muitas coisas. Nós, eu e você, somos a obra-prima de Deus. Somos a coisa mais importante que Ele criou. Deus, Ele nos ama muito e Ele nos deu também capacidade para amá-lo. Então, agora, vamos repetir o versículo com a tia? Assim, Deus criou os seres humanos, os seres humanos, parecidos, parecidos com Deus. Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 27, versículo 27. Amém! Amém! Muito bem! Crianças, que animais o Papai do Céu fez para viver na água? Muito bem! Os peixes. E quais foram os animais que o Papai do Céu fez para viver no ar? As aves. Então, crianças, no sexto dia, o Papai do Céu fez os animais para viverem na terra. Alguns desses animais, eles vivem perto de nós. Eles podem viver pertinho da gente, como o cachorro, a ovelhinha, o gatinho. Tem outros animais que o Papai do Céu fez que vivem lá na selva, lá na floresta, como o leão, o elefante, o macaco, a girafa e muitos outros. Quantos bichos o Papai do Céu fez, né? E como eles são diferentes uns dos outros. Deus ficou muito contente com os animais que ele tinha feito. Mas, Deus queria alguém parecido com ele, que pudesse conversar, pensar, criar coisas e, acima de tudo, amar a Deus. Então, Deus pegou um pouco de barro e, com esse barro, ele formou o homem. Deus, então, pegou o homem e assoprou em suas narinas e aquele homem virou um ser vivente que podia respirar, andar, pular, conversar com Deus e amar o Papai do Céu. Crianças, você sabe o que é uma costela? Costela são os ossos que ficam aqui no nosso tronco, que a tia Tossa figura aqui. E a costela é formada por vários ossos. E a costela, ela ajuda a proteger o nosso coração. Deus fez com que Adão dormisse profundamente. Agora, todos os meninos dormindo como Adão. Enquanto Adão dormia, Deus pegou uma das costelas de Adão e sabe o que ele fez com essa costela? Ele transformou numa linda mulher. E quando Adão acordou, agora todas as meninas comigo. Surpresa! Deus tinha dado a Adão uma linda esposa. O nome da primeira mulher era Eva. Eva também era parecida com o Papai do Céu. Eva podia pensar, conversar e amar ao Papai do Céu. Deus viu tudo o que ele tinha criado no sexto dia. Os animais, Adão, Eva e viu que era muito bom. Aí, crianças, veio o sétimo dia. No sétimo dia, tudo já estava pronto. Tudo já havia sido criado. E sabe o que Deus fez? Ele descansou. Então, crianças, agora vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelo vindo mundo que ele criou para nós. Feche os seus olhinhos, junta as mãozinhas e repete com a tia. Papai do Céu, Papai do Céu, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, pelo lindo mundo, pelo lindo mundo, que o Senhor criou, que o Senhor criou, para mim, para mim. Meu Deus, meu Deus, obrigado, obrigado, pelo seu grande amor, pelo seu grande amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Crianças, agora eu tenho uma tarefa para vocês. Fazer um desenho da obra-prima de Deus. O seu desenho. Tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe muito vocês. E até uma próxima oportunidade.